Olá crianças, olá meus amores, meus presentes de Deus, mas a Tia Elisana está aqui para dar um recadinho para as mamães. Como nós mamães precisamos estar atento aos nossos filhos, à educação e principalmente com as coisas de Deus. Em Deuteronômio 6, 7 diz assim Precisamos ficar atento, precisamos ensinar os nossos filhos sobre os preceitos, sobre os estatutos, o amor de Deus. Quem Deus é, o que Ele faz, o que Ele fez por nós, o que Ele fez pelos nossos filhos também. Então não devemos nunca esquecer, vamos na hora do almoço, vamos orar, vamos falar do Senhor que devemos agradecer, ser gratos a Deus por tudo que temos, tudo que fazemos. Na hora de deitar, vamos orar com nossos filhos, vamos ler um trecho da Bíblia e ensinar aquele trecho para os nossos filhos. Ao levantar, vamos incentivar os nossos filhos a agradecer a Deus por aquele dia, mais um dia de vida, oportunidade que nós temos de trabalhar, as crianças de brincarem e assim de adorar a Deus. Não podemos esquecer. E eu só vou dar só mais um recadinho para você, mamãe. Precisamos ficar atentos ao que os nossos filhos estão vendo no celular, assistindo na TV. Vamos ter aquele olhar atento, porque o inimigo não perde tempo e nós também não devemos perder. Os nossos filhos são presentes de Deus, herança de Deus. E nós temos que cuidar com muito amor, responsabilidade, carinho e ensinando as escrituras. Mamães, um beijo para vocês. Tchau! Tchau!